Música Confio em ti Confio em ti Tu és a cura Teus o que és tudo para mim Tenho que tu és a vida Tenho que não há no brito a morte Jesus, eu preciso de ti Me escutas curando o cambro E a causa ao meu risar Me levantas pelo fogo Curando tudo o meu ser Confio em ti Confio em ti Tenho que tu és a cura Tenho que tu és tudo para mim Tenho que tu és a vida Tenho que não há no brito a morte Jesus, eu preciso de ti Tenho que tu és a vida Tenho que tu és a vida Tenho que tu és a vida Nada é impossível para ti E sobre o mundo em paz, não Nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti E sobre o mundo em paz, não E sobre o mundo em paz, não Nada é impossível para ti E sobre o mundo em paz, não Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de 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 ti